Para que nosso trabalho como incentivadores da leitura dê certo, teremos de levar em conta que a literatura atende à curiosidade infantil em diversos campos, inclusive de disciplinas que compõem o leque do aprendizado na escola. Entretanto, a obra literária não deve ter a obrigação de ser didática. Apesar disso, você pode e deve utilizar os livros de ficção para complementar, introduzir ou aprofundar conceitos de linguagem, geografia, ciências ou até mesmo matemática. Mas lembre-se, se a leitura deve ser um hábito, deve ser também fonte de prazer e nunca uma atividade obrigatória, cercada de ameaças, castigos, como uma imposição do mundo adulto.